O mau tempo não intimidou os torcedores nacionalinos, que enfrentam a pequena fila debaixo de muita chuva, mas com animação. O Nacional disponibilizou apenas 3 mil ingressos para a partida de volta contra o Vilhena, para evitar gastos. A torcida do time da casa fez a festa na Arena da Amazônia na tarde deste domingo. Porém, em campo, o jogo não revelou estratégias. O Nacional saiu na frente aos 15 minutos. Thiago Marim cobrou falta próximo da grande área. Lídio subiu rápido entre os zagueiros e de cabeça abriu o placar. Com a oportunidade de ampliar a vantagem para o Nacional, com quase 30 minutos de bola rolando, novamente em cobrança de falta perto da área, o meia-fininho cruzou em direção ao atacante Vanderlei, que de cabeça faria o segundo gol. Mas o assistente marcou o impedimento. No início do segundo tempo, o Nacional tentou segurar o jogo, mas o Vilhena fechou a marcação a cada investida do time do Leão da Vila e partiu para o contra-ataque. Aos 34 minutos, com chute preciso do atacante rola-se de fora da área, o Vilhena conseguiu o empate. O gol pôs em risco a permanência na competição. Mas o resultado foi isso. Narsa 1, Vilhena 1. Após a classificação, as atenções se voltam para o campeonato amazonense e observar os erros durante a partida. Agora temos o retorno da nossa equipe para o campeonato amazonense, dar um descanso e depois retomar novamente os trabalhos e corrigir algumas situações que no jogo se apresentou, principalmente isso aí de aceitar a marcação do adversário.